Brasil, Rio de Janeiro, a sociedade de modo geral, o mundo se aprova a polícia. São seis anos, sete meses, 17 dias, ele está lutando e nunca paramos de atividade, isso é o que tinha acontecido. E ele sim tem que pagar. A nossa coragem trouxe a gente até aqui. É um dia muito difícil, muito difícil. Eu tenho certeza que nenhuma da gente ainda está aqui hoje. A Agatha queriam outras aqui, eu queria a minha mãe aqui. Mas com certeza a gente olha essa história para a democracia desse país. E que a gente tem muitos passos pela frente ainda, nesse caso como todo, mas hoje com certeza é o primeiro passo por antes. A gente vai seguir lutando. Mônica, quem é que você achou de tudo? O discurso feito para dar a sentença, sem dúvida nenhuma, fez juiz ao que representa a memória da Mariela e do Anderson para essa luta. Em especial, porque foi mostrado que a Mariela foi assassinada pelo que defendia, pelo que lutava para derrotar e para defender a democracia. Não há justiça possível, eu posso trazer o discurso para nós, mas sem dúvida nenhuma, esse é um marco para que não aconteça mais. E esse é o principal recado. Como a juiz já disse, é o recado para os rones lestos que estão livres, para que não tenham o sentimento da impunidade, para que políticos não assassinem como forma de fazer política e achem que isso vai ficar parado pelo poder. A gente segue na luta, polícia por Mariela e Anderson, em especial para derrotar o que assassinou a Mariela, que é essa violência do Rio de Janeiro, que é essa violência política, pelo fato de ser uma mulher negra, favelada, os seus assassinos acharam que o seu corpo era descartável. E a luta de justiça se iniciou no dia 15 de março, quando milhares de brasileiros se indignaram, choraram juntos, de dor e indignação, mas não se coberam mesmo. Mariela presente é levar a sua memória adiante para derrotar o mal que tirou a vida dela de Anderson. E a gente vai seguir juntos nessa vitória da democracia. Aniela, eu queria ouvi-la. E como é que a senhora viu essa diferença de pena do Elcio e do Rony? Foi bastante significativo. A gente sempre falou, desde o começo, que a gente não ia desistir, que a gente não ia parar enquanto minimamente a justiça não começasse a ser feita. Foram muitas noites, dias, anos, cuidando dos meus pais, da Luiara, e vendo a dor que, como minha mãe disse ontem, não tem nome. Eu falei ontem e eu repito. O maior legado da Marielle que ela deixa para esse país é a prova de que mulheres, pessoas negras, faveladas, quando chegam em seus postos, merecem permanecer vivas. Quando assassinaram a minha irmã, com aqueles quatro tiros na cabeça, eles não imaginavam a força que esse país se levantaria, que esse mundo se levantaria. Hoje foi um pedaço de uma resposta. A justiça começou a ser feita. E eu repito mais uma vez o que a Luiara, a Mônica, a minha mãe, meu pai, a gente sai daqui hoje, sim, com a certeza de que a gente cumpriu o nosso papel, tem cumprido. A luta continua ainda. A gente não vai parar aqui. Ainda tem muita coisa pela frente. Mas hoje, isso aqui, eu dei uma entrevista em 2018 dizendo que eu honraria o sangue e a memória da minha irmã. E isso aqui hoje, de ano de todo momento, a gente não parou. Desculpa me alongar, mas isso aqui era um grito que estava guardado na nossa garganta. Uma dor que estava guardada no coração, no peito, de cada homem e mulher que está aqui falando com vocês. De cada organização. De cada favelada e favelada. De quando a gente chega e que fala Ah, já chegou mais um favelado. Vai chegar sempre. Porque enquanto a gente estiver aqui, a gente vai lutar. Não é só pela Marielle, pelo Nelson. Mas é por um projeto que a gente acredita. É para que todos nós saibamos que sair de casa para trabalhar e voltar é direito. É vida digna. Então eu espero muito, muito que isso fique de recado para o país, para o mundo. Que a gente tenha força e coragem. Assim como a Marie tinha. Assim como ela tem. De onde quer que ela esteja agora olhando por essa família. Porque ela sempre nos amparou. Ela sempre nos guiou e vai sempre nos guiar. Assim a gente vai seguir de cabeça erguida. Porque a minha irmã é, assim como o Anderson, pessoa honesta, assim, trabalhadora. Digno é de tudo que a gente está conseguindo aqui hoje. Mas ainda tem muito caminho pela frente. E a família da Marielle de André, você não tem de cabezinho. Agatha, por que que você achou, inclusive, da pensão que foi dada a seu filho? Agatha, por que que você achou? Eu vou ouvir justiça só agora, senhoras e senhores. Pois é. Eu gostaria de dizer que, inclusive, eu vi um pedido de perdão para alguém que claramente não tem qualquer arrependimento e ainda diz que é para aliviar a consciência. Eu digo que quem tem que perdoar é Deus ou qualquer coisa no que ele acredite e que possa. Eu quero dizer isso para ele. Eu não perdoo. Nunca. Não perdoo. Eu tenho paz na minha vida, mas eu não preciso perdoar. E que eles eram assassinos, a gente já sabia. Agora a gente também tem ex-parlamentares e um ex-chefe de polícia que tem que ser responsabilizados também e muito maiores do que eles. Porque eles, sim, estavam gastando dinheiro com isso, ao invés de estar olhando para a população. É um absurdo. É um absurdo. Porque isso também é dinheiro nosso. A morte deles foi encomitada com dinheiro nosso. Foi paga e se foi paga com o dinheiro da população. Isso é um absurdo.